Sonhei contigo Agora eu sei Que era você e eu não cheguei Como um velho ditado eu falhei Só deu valor quando eu te pedi Vacilei, vem me perdoar Estou perdido Meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer mal tratar, me fazer sofrer dor Não deixa pensar em mais nada A não ser esse amor Mande um sinal Dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Tá um cal Mande um sinal Dá uma lua, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Mande um sinal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você E está, tá um caossa Eita um caos E, e, e... Amém.